Seja bem-vindo! Você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. A próxima luta de Anderson Silva no boxe já está programada. O ex-campeão dos pesos médios do UFC deve enfrentar o youtuber Jake Paul no dia 29 de outubro, na luta principal de um evento que será transmitidos em pay-per-view para os Estados Unidos, mas ainda não tem um local definido para acontecer. A informação foi dada pelo site Kimstar, especializado na cobertura de celebridades. Segundo o veículo, o contrato já estaria assinado e o anúncio oficial acontecerá em breve. O duelo já vinha sendo comentado desde 2021 pelo próprio americano. Aos 47 anos de idade, Anderson Silva vem construindo uma carreira de sucesso no boxe. Após se aposentar do MMA, o Spider fez três lutas no esporte, obtendo três vitórias, contra nomes como Júlio César Chávez Jr., ex-campeão mundial de boxe, Tito Ortiz, ex-campeão dos pesos meio pesados do UFC, e Bruno Caveira. Com praticamente metade da idade de Anderson Silva, o youtuber Jake Paul, de 25 anos, também vem tendo sucesso nas lutas de boxe que tem disputado, conseguindo cinco vitórias em cinco lutas. Contra a Lia Sonjib, knockout. O ex-jogador de basquete da NBA Nate Robinson, knockout. O ex-campeão do 1 e ex-peso meio médio do UFC Ben Askren, knockout. E duas vezes contra o ex-campeão dos pesos meio médios do UFC, Tiron Woldley, knockout e pontos. Antes de planejar enfrentar Anderson Silva, Paul teve lutas contra Zin Rahman Jr. e Tommy Fury, irmão do campeão mundial dos pesos pesados de boxe, Tyson Fury, canceladas. Quer ganhar dinheiro na internet de forma prática e rápida? Acesse o primeiro link da descrição e descubra!